Gabigol pode renovar com o Flamengo. Negociação sobre Paquetá. Novela, Claudinho e retorno muito importante no Flamengo. Fala, galera! Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes. Olha, chegamos nessa manhã de terça-feira com muitas informações do nosso futebol brasileiro. Hoje tem campeonato brasileiro, mas o jogo que interessa o Flamengo é esse jogaço que vai acontecer amanhã. Botafogo e Palmeiras, já vamos falar sobre isso. Olha, a Copa América acabou, acabou a Eurocopa e eu queria perguntar pra você. Na sua opinião, hoje, na sua opinião, quem será o melhor jogador do mundo? Assim, eu tava observando o seguinte, essa Copa América e a Eurocopa, eu acho que praticamente não mudou muita coisa, não. Eu acho que o que vai decidir vai ser o que os jogadores fizeram aí no início da temporada. Então, eu queria que você colocasse nos comentários de que lugar do Brasil você está nos acompanhando nesse momento. E pra você, quem será o melhor jogador do mundo? Pode ser a sua escolha, a sua opção. Fabinho, minha opinião, eu acho que quem merece ser o melhor jogador do mundo é o Vinícius Júnior, é o Béliga. Você pode deixar aqui nos comentários. Olha só, galera, é o seguinte, vou pedir pra você, por favor, dê essa moral, deixa o seu like nesse vídeo. O seu like ajuda demais aqui no nosso trabalho, ajuda demais aqui o desenvolvimento do nosso canal, tá bom? Deixou o seu like? Muito obrigado pela moral. É o seguinte, o Gabigol e o Flamengo, as duas partes ali, estão cedendo e voltaram ali a conversar. O negócio é o seguinte, a informação que a gente tem aqui é mais ou menos sobre três anos de contrato. Essa questão salarial ainda não foi divulgada, como eu falei, as partes aí estão cedendo, estão cedendo, vão voltar ali a conversar. Com certeza sobre o tempo de contrato, sobre essa questão de salário também. Mas só em ter essa parte aí de ceder da diretoria do Gabigol também já anima demais aí a nação. Claro, a gente tem torcedores aí que querem a saída, defendem a saída do Gabigol, mas tá meio dividido. Mas tem muitos torcedores que querem a permanência do Gabigol. Como eu falei no vídeo de ontem, é o seguinte, aquele gol, por mais que foi anulado ali, aquele gol anulado que o Flamengo teve, que o Gabigol teve, mas aquela comemoração, aquela comemoração dele lá dentro do gol adversário, pegar ali a bola, sair comemorando daquela maneira. A galera tá até zoando aí, né? Virou até meme aí a galera de outro cinema comentando. Ó, o Gabigol tá passando por aqui, o Gabigol passou correndo aqui até agora, comemorando. Mas, querendo ou não, aquela comemoração, aquilo mostrou o seguinte, ainda tem um sentimento. Porque, pô, tem que ter esse sentimento, tem que ter esse sentimento. E a gente sabe que o Gabigol, ele tem sentimento pelo Flamengo, ele ama o Flamengo. Ah, ele já deixou claro que ele quer ficar no Rio de Janeiro, que ele quer ficar no Flamengo. Isso aí ele já deixou claro. Então, aquela comemoração ali mostrou isso. Mostrou que ainda tem aquela paixão ali dentro do Gabigol pelo Flamengo. E muitos torcedores naquela hora também vibraram demais ali com aquele gol. Então, tem aquele sentimento. Então, a gente fica aí na torcida, né? Que o Gabigol venha ceder aonde ele tem que ceder. Que a diretoria também venha fazer o papel dela, para que no final venha acontecer um final feliz. Claro que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas seria, hoje assim, seria ruim. Talvez você veja o Gabigol vestindo ali uma camisa do Palmeiras. Vindo aqui no Rio de Janeiro, com a camisa do Palmeiras, enfrentando o Flamengo. Pode acontecer. Mas, eu acho que a galera não queria que uma situação como essa viesse a acontecer ali entre Gabigol e Flamengo. Porque, querendo ou não, tem uma identificação muito grande, né? Isso aí, a opinião de cada um, a gente respeita. Muitos torcedores, principalmente ali os mais jovens, falam o seguinte, olha, eu não vi o Zico jogar, né? Eu não vi o Zico jogar. O Zico no Flamengo não se mede. Mas, abaixo do Zico, para mim, é o Gabigol. Muitos torcedores falam isso. Por quê? Porque, pô, pelo que eu vi, tudo bem, ele não fez tudo sozinho, né? A Libertadores ali não foi ele sozinho. Futebol, são 11 atletas ali em campo. Mas, tem essa identificação com o Gabigol, né? Então, a gente fica aí nessa expectativa de que aconteça, sim, essa renovação entre Gabigol e Flamengo. Tudo que acontecer, você vai acompanhar aqui no nosso canal BTB Esportes. Olha, outra situação também aí, virou uma novela. Virou uma novela, é chato, a gente vem aqui falar praticamente todo dia. Mas, é o que está acontecendo, a gente tem que trazer para você aqui. Essa novela, Claudinho, porque já virou uma novela e outra negociação aí que vai virar novela também. Primeiro, vamos falar aqui sobre o Claudinho. É o seguinte, após ter dito, sim, a proposta do Flamengo, o Zenit, ele recuou na negociação. Recuou na negociação e ofereceu aí uma renovação de contrato para o Claudinho. Então, o clube russo agora está tentando manter o atleta. Pessoal, é um bom jogador. A gente também tem que entender isso. A gente também tem que entender isso. Para você ter uma noção, é mais ou menos aí, por exemplo, Palmeiras com o Gabigol. O Palmeiras quer tirar o Gabigol do Flamengo. E o Flamengo agora, né, está conversando novamente com o Gabigol. E eu acredito no seguinte, se o Flamengo puder, vai manter o atleta aqui. É um bom jogador. Não vive aí um bom momento, mas é um bom jogador. E, além do mais, ele tem uma história aqui no clube. Então, pelo um lado também, a gente entende um pouco também o time russo. A gente tem um jogador brasileiro aqui, de 27 anos. É um bom jogador. O Flamengo, lá do Brasil, um dos maiores times do Brasil, está interessado no jogador. Ou seja, não é um jogador qualquer. Então, eles querem agora renovar aí com o Claudinho para poder manter o jogador lá. Não sei, por mais uma, duas ou três temporadas. Eu não sei. E também tem o seguinte, né? O time russo aí está fazendo uma exigência para o Flamengo liberar o Matheus Gonçalves. Olha, vocês vão dar uma parte em dinheiro. E eles querem ali o Matheus Gonçalves. Algo que, no momento, o Flamengo já descartou. Porque é o seguinte, a minha visão é o seguinte. Claudinho é o jogador para agora. Chegar, vestir a camisa é para agora. Não sei se vai ser titular. Entra no lugar do Arrascaeta? Entra no lugar do De La Cruz? Isso a gente não sabe. O Tite conseguiria montar o meio de campo ali com os três jogando juntos? Seria muita qualidade. Mas alguém tem que marcar. A gente não sabe. Então, o Claudinho é para agora. É chegar, vestir a camisa e jogar agora. O Matheus Gonçalves também dá para jogar agora. Mas é um menino que ainda está sendo preparado mais para o futuro. Então, o Flamengo sabe disso. O Flamengo sabe disso. Que o Matheus Gonçalves pode render uma excelente venda no futuro. Então, o Flamengo não está querendo colocar o Matheus Gonçalves na negociação. Então, fica complicado. O Flamengo tem lá interesse no Claudinho. Ofereceu ali uma proposta. Gira mais ou menos em torno de 18 milhões de euros. E os russos, olha, eu não quero. A gente quer que você coloque o Matheus Gonçalves. Aí o Flamengo fala, não, o Matheus Gonçalves a gente não vai colocar. Então, fica complicado sair uma negociação dessa maneira. Mas o Flamengo quer o jogador. A informação que nós temos é que o jogador quer vir jogar no Flamengo. Parece que entre o jogador e o Flamengo, contrato, tempo de contrato, salário, parece que já está tudo acertado. E agora tem que convencer lá a equipe russa a liberar o Claudinho. E a gente fica aí acompanhando tudo o que vai acontecer nessa negociação. Olha só, nós teremos aí um jogaço. Flamengo e Criciúma. Esse jogo vai acontecer em Brasília, lá no Estádio Mané Garrincha. Que, olha, ao meu ver, vai estar lotado mais de 50 mil torcedores. E nós temos aí uma boa notícia, que é a notícia sobre o Everton Cebolinha. Treinou, treinou bem e tudo indica que o Cebolinha vai para o jogo. A gente está olhando aí para os quatro jogadores que estavam na seleção anuguaia, que dispensa comentários, mas o Cebolinha também é um reforço muito grande. Ao meu ver, hoje, é o titular ali daquela ponta esquerda, aonde muito tempo ali jogou, reinou, à toa que é chamado de rei dos clássicos, o Bruno Henrique, que está se recuperando de uma lesão. Então, talvez a única baixa aí do Flamengo é o Alan, que está suspenso. E eu não sei se vai dar tempo do Bruno Henrique se recuperar até lá. Mas tudo indica que o Flamengo vai muito forte, vai completo, né, para esse jogo agora. Vai ter o estádio lotado, o apoio da torcida. E o Flamengo também, essa é uma preocupação que eu tenho, vou falar sobre isso agora. O Flamengo, ele tem ali uma preparação de cinco dias para poder se preparar para esse jogo contra o Criciúma, que vai acontecer no sábado, dia 20, né? O elenco vai treinar todos os dias dessa semana e o Tite, ele vai usar esse período para aperfeiçoar a equipe. Porque, pessoal, também é o seguinte, não adianta você pegar ali vários jogadores bons, né, e bota junto, bota em campo, vai lá e joga. Porque essa equipe não joga junto há muito tempo. Há muito tempo. Então, o Tite vai organizar ali o meio de campo, com a Rascaeta, ali com o De La Cruz, provavelmente vai entrar ali o Pulgar. Então, esse time, ele tem que treinar. Tem que ter uns dias ali para poder treinar. Esse time vai engrenar, não tem jeito. O time é muito bom. O time é muito bom. Esse time vai engrenar. Mas tem que ter ali um treinamento, né, porque vai ser o primeiro jogo da equipe contra o Criciúma, que é uma equipe que não está mal, não está tão mal na tabela. Acho que o Criciúma, se não me engano, tem dois jogos a menos. Está fazendo até um bom campeonato ali, né, um time que veio da Série B. Então, o Flamengo tem que treinar, tem que se organizar. E é o seguinte, como eu falei, amanhã vai ter Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. Botafogo é o líder com 33 pontos. Na segunda colocação, vem o Palmeiras também com 33 pontos. Acontecendo o empate, os dois vão a 34. Se o Flamengo ganhar do Criciúma por 3 a 0, que é possível sim, o Flamengo assume a liderança. Também vai a 34 pontos, mas assumiria ali a liderança pelo saldo de gols. Então, é o resultado que pode acontecer, Palmeiras e Botafogo empatar o jogo, e o Flamengo vencer do Criciúma sim, por 3 a 0. Por isso eu falei, é um ótimo time, praticamente aí no papel. Acho que é o melhor do Brasil, melhor do Brasil no papel. Então, o Flamengo tem que se organizar para poder vencer, vencer bem e arrancar nesse campeonato brasileiro. E olha, é o seguinte, Flamengo continua querendo a contratação do Lucas Paquetá, essa informação do nosso amigo Veneca Zagrande. Só que é o seguinte, a situação, ela deve se arrastar até agosto. Uma fonte, uma fonte que está envolvida nessa negociação, diz o seguinte, nós queremos, mas é uma situação delicada. Primeiro, o pessoal dele lá, os empresários, precisa conversar com o Ash Han, convencer ali o clube a liberar o Lucas Paquetá. E ele já adiantou, isso vai virar uma longa novela. Então, ou seja, quem está ali na negociação ali, por Paquetá, já está adiantando, olha, vai ser uma novela longa, ou seja, não vai ser fácil. Mesma coisa, é um grande jogador. O time não quer perder, então não vai chegar assim, liberar o jogador a preço de nada. Mesma situação do Claudinho. É um jogador que quer voltar para o Brasil, quer vir para o Rio de Janeiro, quer voltar para o Flamengo, é cria do Flamengo, mas é uma negociação que vai virar uma novela. E tudo isso você vai acompanhar aqui. Galera, muito obrigado pela moral que você tem dado aqui ao nosso canal. A gente está caminhando aí para chegar à marca de 200 mil inscritos. primeiramente, graças a Deus, e depois você que tem dado essa moral ao nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, e amanhã nós vamos estar de volta com mais informações do nosso futebol brasileiro. Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares, BTB Esportes, o seu canal de notícias. Valeu! Tchau! Tchau!